Música 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 Ó, os outros que não someone, estão bonitinhos. Vai! Aqui. Dizem aqui pra mim. Chagula, 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 chagula. Rebola lá. Aqui, ah! Tem Phonet. Vão você, né? Cadê o sorriso? Ha! Basta! Passe! A mão! A mão! Direita! Vai lá! Saí! Daí, com um atrás do outro. Dá uma volta. Dá uma volta e depois dá. Sorrindo bacana. Sorrindo, hein? Tem que conseguir sorrir. Aê! E... Dá uma volta e depois dá.